A empresa Refrigerar é especializada em vendas, instalação, manutenção e higienização de aparelhos de ar-condicionado e cortinas de ar. Trabalhamos também com manutenção de geladeiras, freezers, bebedouros, aquecedores de água e gás, serpentinas de aquecimento e outros equipamentos de refrigeração em geral. Atendemos as principais marcas do mercado, Midea, Carrier, Samsung, Springer, RG, Agrato, Fujitsu, Comeco, Gris, York, Fiuco, Electrolux, Comfy, Brastemp, Consul, Eldin, sendo autorizados pela Ventisol e Agrato. A Refrigerar é equipada com profissional treinado para atender suas necessidades o mais breve possível. Todos os serviços são realizados dentro dos padrões de qualidade dos fabricantes e são utilizadas somente peças originais. Com isso, é possível oferecer um orçamento justo e uma garantia diferenciada no serviço prestado. O seu ar-condicionado não refrigera mais? A sua lavadora deu problema? Atendemos a domicílio. Venha fazer seu orçamento. Temos a experiência e a qualidade que você precisa. Conte conosco!